Como assim? Vem renovar Tudo que há em nós Vem transformar Venha o teu reino Tua vontade Seja feita aqui Vem conformo aqui Que o céu se abram Vem ao teu espírito Encontra o teu amor E aflita o nosso coração E o céu se abram Tudo é teu, Senhor Cadeias vão ver Com teu amor Venha o teu reino Tua vontade Seja feita aqui Vem conformo aqui Que o céu se abram E aflita o teu espírito Encontra o teu amor Que aflita o teu coração E o céu se abram As montanhas tremerão E as trevas fugirão O cativo livre está Aqui neste lugar Você pode cantar? As montanhas tremerão E as trevas fugirão O cativo livre está Aqui neste lugar Aqui neste lugar Que o céu se abram 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 Oh, 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 oh Quantos aqui desejam Céus abertos Sobre a sua casa Sua igreja Sobre a sua família Quantos? Então eu quero te convidar Então eu quero te convidar A cantar essa ponte Dizendo as montanhas tremerão E você vai marchar Com autoridade Amém? Então vamos juntos Vamos marchar As montanhas E as trevas E as trevas Ressor não existe Quando existe O cativo livre está O cativo livre está O cativo livre está tää em Montanhas tremerão letra Eu não vou ter o Espírito Vem com o teu amor E aviva E aviva o nosso coração E o céu se abriu E o céu se abriu Aleluia! Aleluia!